CAPÍTULO 6 DESEJO E DISCIPLINA O verdadeiro valor de um homem deve ser medido pelos objetivos que ele persegue. Marco Aurélio Napoleão e o disse, se você quer alcançar grande sucesso, plante em sua mente um motivo forte. Você vai descobrir que é o mais fácil ser bem sucedido se antes souber o que quer. Depois disso, você deve fazer planos e agir. Provavelmente não terá todas as respostas antes de começar. Mas não deve deixar que isso o impeça de partir pela estrada para o sucesso. Quando descobre os poderes de sua mente, você começa a se mover em direção ao que deseja da vida. Lembre-se de que a vida não é estática e que cada um de nós se move na direção dos objetivos ou para longe deles. Elberto Ubar uma vez disse, diga-me o que você mais deseja na vida e lhe direi quem pode ajudar mais. Quando perguntaram ao Ubar de quem era essa pessoa, ele disse, olhe no espelho e você verá. Li mais de mil livros que tratam do sucesso. Alguns deles classificados como desenvolvimento pessoal. Outros como inspiradores e outros ainda como biografias de pessoas bem sucedidas. Todas as histórias de sucesso começam quando alguém quer melhorar de vida e esse desejo é intenso o bastante para levar a pessoa a agir a fim de mudar as circunstâncias. Você pode pensar que todo mundo quer melhorar de vida. Mas, se o desejo é só um desejo, não é muito mais que um sonho. Só quando o desejo se torna tão forte que passa a ser o que os escritores chamaram de desejo ardente ou paixão, a pessoa vai agir para mudar de vida. Para dar início à sua jornada, você deve começar com as ideias certas que podem aumentar o desejo até ele se tornar um desejo ardente. Desejo. Napoleão e o definiu desejo ardente como ponto de partida de toda a realização. Chani Moran tinha mais que um desejo ou uma esperança de ter a própria companhia. Ele tinha o desejo ardente de criar uma organização mundial de vendas. Em 2008, Chani Moran, Bernier Schu e outros fundaram a Organo Gold. Hoje, Bernier Schu é ser da Organo. Chani Moran é cofundador e distribuidor global Master e o Tom Books EVP de vendas. Juntos, comandam uma das companhias de venda direta que mais rápido crescem no mundo. A Organo Gold tem centenas de milhares de distribuidores e estimava ter um milhão deles em 2015 vendendo café. A segunda maior commodity do mundo. Atrás apenas do petróleo. O desejo de Chani Moran começou em 2018, quando vendeu sua primeira caixa de café Organo Gold, que contém um cogumelo chinês chamado Ganoderma. Conhecido por seus benefícios à saúde. Encontre seu desejo e vá atrás dele como se o seu sucesso dependesse disso. Ele realmente depende. Existem grandes destinos e também obstáculos em seu futuro. Mas você nasceu com os poderes e capacidades que lhe permitirão melhorar sua situação e ser um sucesso. Você tem os dons que lhe permitirão fazer as melhores escolhas e agir com o sucesso e o fracasso pendendo na balança. Robert Collier escreveu um maravilhoso conjunto de sete livrinhos em 1926 chamado Te Secrete ou Fages. Em um volume, Collier escreveu uma sessão sobre desejo e fez a pergunta. Se você pudesse fazer um único pedido, qual seria? Riqueza, honra, fama, amor? O que você deseja acima de tudo na vida? O poder de se tornar o que você quer ser. Ter o que mais quer e realizar o que mais deseja reside dentro de você. Você é a única pessoa que pode trazer isso para fora e seguir em direção à realização que tanto quer. Você pode ser o que decidir ser. Se é infeliz, pobre ou não tem sucesso. A culpa é sua. Seu potencial não tem limites. Mas você precisa perceber isso e ter uma forte crença. Uma crença forte e o bastante para levá-lo a pôr seus planos em ação. Sou diretor executivo da Fundação Napoleão e responsável por uma organização mundial que é um negócio de muitos milhões de dólares. Se você visitar meu escritório, vai ver uma placa que diz. Se é para ser, depende de mim. Enquanto você não assumir a responsabilidade por seu futuro e contar com doações do governo ou apoio de amigos e parentes, não vai conhecer o sucesso. Dentro de você estão as habilidades para superar obstáculos. Tão certo quando noite e dia, o sucesso virá ao seu encontro se você seguir os princípios do sucesso e persistir. Sem autodisciplina, você não tem motivo para esperar ser bem sucedido. A chave para realizar o que se deseja na vida está em estabelecer objetivos significativos. Você tem que continuar alimentando a mente com pensamentos e ideias consistentes com seus objetivos. Depois, tem que agir e persistir. O que sabemos com certeza é que o sistema funciona. Lembro quando conheci W. Clement Stone em Chicago e Linóis. Eu havia sido convidado para comparecer a uma reunião de administradores da Fundação Napoleão e o Noro Porto Oare. Antes de conhecer o Sr. Stone, todo mundo que eu conheci o chamava de Sr. Stone. Apesar dos comentários sobre o presidente Reagan telefonar e chamá-la de Clem Trasso, eu havia lido livros dele. Na época, Stone era presidente do conselho da Fundação Napoleão e o tinha noventa e poucos anos. Sempre vestido como um empresário bem sucedido, era uma figura imponente. Eu havia lido seu livro The Success System Tate Never Fails, a ser lançado pela Cetadeu Editora com título infalível. O método é uma leitura obrigatória para qualquer um que se interesse em como ser bem sucedido. Como já mencionei, Stone cresceu na zona barra pesada de Chicago. Perdeu o pai ainda muito jovem e foi para as ruas vender jornais aos seis anos de idade. Ele apanhava com frequência de outros meninos, mas persistiu e começou a aceitar a responsabilidade por seu futuro ainda muito novo. Pela proximidade com Stone, que considero um privilégio, aprendi o que ele falava sobre decisões. Decisões eram importantes, mas, uma vez tomada uma decisão, um curso de ação apropriado era fundamental para o sucesso. Você recebe o mesmo conselho nos textos de Stone. A ação é fundamental para trilhar o caminho do sucesso. A menos que você aceite a responsabilidade por seu sucesso, nunca será bem sucedido. Se você deixar de assumir a responsabilidade por seu sucesso, suas conversas serão cheias de discursos de culpa, fracasso, inveja e outros termos negativos que o levarão mais longe pela estrada do fracasso. Você pode ter objetivos elevados, desenvolver bons planos e ter uma personalidade agradável e muitas outras qualidades desejáveis. Mas, para ser realmente bem sucedido, tem que ter disciplina. Sem disciplina, você estará entre a maioria que vai olhar para a própria vida e pensar no que poderia ter sido. Disciplina é uma qualidade que você precisa aprender. E, quanto mais rápido aprender e colocar em uso, mais depressa fará a jornada com que outros, que têm pouco ou nenhuma disciplina, só sonharão.